Pensa em fazer um pião, eu tava com meus irmão E agora que fumou bololô, vou ter que me jogar Querendo salseiro, tá tendo encosta mesmo Trouxe o verde verdadeiro que é pra nós poder queimar Pega a vida, senão nós te pega nas ideias Pamela, vai ser pouca, tá ligado Os parasita, chega ficou cego de tanto olhar pro sol E não buscar tão melhoria Eu mesmo dou pela madruga com os trutas Adoro caipirinha, não tenho medo de macumba E que ela suma, em vez de muda, propana é a rua Cheia de espiolhagem, só que nós mata na unha Hoje a quebrada ficou mais tensa Clima de problema, só que nós tem que desenrolar Liga pras loucas, fala que eu tô com a crema Com o cotinho, com o dedo e o resto dos trutas já tá por lá É na madruga Os verdadeiro faz dinheiro, de verdade faz loucura É na madruga Que ela se perde no salseiro, se joga pros trutas É na madruga Os verdadeiro faz dinheiro, de verdade faz loucura É na madruga Ela se perde no salseiro, se joga pros trutas Padruda da louca, salseiro com as doidas Já falei que é poucas, pode descer outra Com o cachê dos baile, nós vai derrubar Deixa elas tontas, de licor na boca Amanhã me conta se nós mete bronca Ou só sabe falar Tava sentida a minha goma até ligar o cadu Falou que tava com umas mina no motão na sul Já tem na mesa umas garrafas, quase o Zé de Buu Hoje acabo com a minha raça de tanto salu Minha de baile é rosa, um chate tá moiado Melhor pagar nas motas que não sai ninguém lesado Nós não quer na faixa, nós pagar dobrado Se fazer direito, vai entrar pro meu danado É na madruga Os verdadeiro faz dinheiro, de verdade faz loucura É na madruga Ela se perde no salseiro, se joga pros truta Pensando em fazer um pião, eu tava com meus irmão E agora que fomou o bololô, vou ter que me jogar Querendo salseiro, tá tendo, encosta mesmo o troço verde Verdadeiro que é pra nós poder queimar Pega, se não nós te pega nas ideias Pamela vai ser pouca, tá ligado? Os parasita, chega ficou cego de tanto olhar pro sol E não buscar tal melhoria Eu mesmo vou pela madruga com os truta Adoro caipirinha e não tenho medo de macumba E que ela suma, ao invés de imunda, propana é a rua Cheia de espiolhagem, só que nós mata na unha Hoje a quebrada ficou mais tensa Clima de problema, só que nós tem que desenrolar Ligar pras loucas, falar que eu tô com a crema O cotinho cutendo e o resto dos trutas já tá por lá É na madruga Os verdadeiro faz dinheiro, de verdade faz loucura É na madruga Que ela se perde no salseiro, se joga pros trutas É na madruga Os verdadeiro faz dinheiro, de verdade faz loucura É na madruga Ela se perde no salseiro, se joga pros trutas Madruga da louca, salseiro com as doidas Já falei que é poucas, pode descer outra Com o cachê dos bailes nós vai derrubar Deixa elas tontas de licor na boca Amanhã me conta se nós mete bloca Ou só sabe falar Tava sentida a minha goma até ligar o cadu Falou que tava com umas mina no motel na sul Já tem na mesa umas garrafas que as do Zé de Bu Hoje acabo com a minha raça de tanto salu Minas de balha é rasta, um chate tá moiado Melhor pagar nas notas que não sai ninguém lesado Nós não quer na faixa, nós paga dobrado Se fazer direito vai entrar pro meu canal É na madruga Os verdadeiro faz dinheiro, de verdade faz loucura É na madruga Ela se perde no salseiro, se joga pros trutas Nós cria, eles copia E aí Gui foi que estamos? Taca mais uma na pista Então pega a visão Diretamente é Restante la faca Restante la faca Restante la faca